Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Consciência Cristã. Eu sou o pastor Jamerson Lopes e hoje, em breves minutos, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês acerca do tema contentamento. E aí, fala pra mim, você se considera uma pessoa satisfeita no Senhor? Ou ainda existem pormenores no seu coração que precisam ser trabalhados contra essa demanda? Para a nossa breve conversa de hoje, eu gostaria de destacar um texto que é muito conhecido, sobretudo em nosso meio evangélico. Breve passagem que foi compartilhada pelo apóstolo Paulo quando ele escrevia a sua amada Igreja de Filipos e que se tornou passagem muito conhecida porque tem a ver com contentamento. É, na verdade, uma espécie de testemunho do apóstolo Paulo que nos ensina que ele aprendeu a viver contente, satisfeito em toda e qualquer situação. Na verdade, o texto se encontra na epístola que ele escreveu Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Paulo vai dizer que estava muito feliz por mais uma oferta que ele havia recebido da comunidade de Filipos. Ele disse que os irmãos já haviam tentado fazer isso há algum tempo, mas que havia lhes faltado oportunidade. Algo impediu que aquelas doações chegassem até o apóstolo Paulo. Mas agora, finalmente, a oferta havia chegado e ele diz que agradecia muito o fato da Igreja ter lembrado dele mais uma vez. Ele estava muito honrado em receber a ajuda, mas ele estava muito mais satisfeito no relacionamento que ele tinha com o Senhor. As palavras exatas dele foram as seguintes. Esse é o meu ponto com vocês nesses breves minutos que nós temos para conversar. Palavras do apóstolo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, eu paro para pensar a respeito da minha própria vida, dos meus próprios sonhos, das minhas próprias aspirações. E me pergunto se eu posso, à semelhança do apóstolo Paulo, dizer que também aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque, em último caso, nós sempre estamos desejando algo. Não significa dizer que esse desejo é pecaminoso, absolutamente. Mas nós sempre estamos aspirando, nós sempre estamos desejando, nós sempre estamos planejando, especulando. Eu quero acreditar que, sob determinado aspecto, esse planejamento, essa especulação, esse desejo é até saudável. Nós precisamos resgatar essa santa ambição, procurar viver para a maior glória de Deus, intensamente, aproveitando as oportunidades. E para que isso aconteça, nós precisamos de apoio logístico, de demandas materiais. Isso é óbvio. Contudo, eu quero acreditar que existe um liame, uma linha tênue que separa uma aspiração que, de fato, é saudável, é bem-vinda. E uma aspiração, um desejo que, às vezes, se torna até patológico. Nos deixa ansiosos, cabos baixos, porque, afinal de contas, não estamos consumindo aquilo que desejaríamos consumir. E isso em várias áreas da vida. Você pode ser ansioso porque, talvez, você não tenha ainda, quem sabe, o relacionamento que deseja, os amigos que deseja, ou uma rede social com um aporte que deseja, ou o emprego dos sonhos, quem sabe, uma demanda que há no seu coração e que ainda não foi completamente satisfeita, enfim. De fato, a linha é muito tênue e nós precisamos ter cuidado com aquilo que desejamos para não vivermos por aí cabisbaixos, como que, se aquilo que havia de mais importante para recebermos, nós já não tivéssemos recebido, que, na verdade, é o Senhor Jesus em nossas vidas. E mais, se você deseja aprofundar esse assunto, eu gostaria muito de encorajar você a assistir um vídeo que nós já disponibilizamos aqui em nosso canal, um vídeo que foi compartilhado pela irmã Larissa Ferraro na última edição do Encontro para a Consciência Cristã. Na verdade, esse é o tema dela, contentamento, e de uma maneira muito peculiar, muito apropriada, a irmã Larissa trata desse assunto de modo a agregar excelentes valores à nossa vida. Portanto, se você quer aprofundar o seu conhecimento com base nessa temática que é tão importante do contentamento cristão, eu aconselho você a que veja esse material, porque seguramente ele vai te abençoar muito. Tá bom? Mas vamos concluir a nossa breve conversa? Quais lições nós podemos extrair dos conselhos do apóstolo Paulo acerca do contentamento? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos deixa claro que o contentamento dele estava no Senhor. Ele diz que, caminhando com Cristo, ao longo de todos aqueles anos de ministério público, ele aprendeu a viver contente. Isso me chama muito a atenção. Perceba que é algo que nós podemos aprender. Satisfação não é algo que vem de uma hora para outra, não abrir e fechar de olhos. Pelo contrário, você pode, com o auxílio do Senhor, aprender a encontrar satisfação nele. E isso pode ser aperfeiçoado por meio da leitura devocional da palavra, por meio da oração, do jejum, das práticas devocionais. Os meios de graça podem funcionar para tornar você uma pessoa naturalmente mais satisfeita. Portanto, procure aprender isso. Em segundo lugar, crie expectativas santas a respeito da sua vida e das suas ambições. Paulo diz que aprendeu a estar humilhado, como também aprendeu a ser honrado. Ou seja, Paulo tinha expectativas cristalinas a respeito das suas propriedades e bem assim com relação àquilo que as pessoas planejavam, especulavam acerca dele. De modo que ele aprendeu a ser humilhado. Eu sei que isso não é fácil, mas ele também aprendeu a ser honrado. Ele diz que, de um extremo ao outro, em tudo e em todas as circunstâncias, ele tinha experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Esse é o segundo ponto. Ou melhor, o terceiro, né? Terceiro ponto. Procure um lugar de equilíbrio para a sua vida. Paulo frequentou os extremos e, na minha maneira de ver, ele encontrou esse ponto saudável para manter-se equilibrado. Ele diz, tanto experimentei fartura, como experimentei a escassez, tanto tive abundância, como passei por percalços na vida. Mas em todas essas coisas, o ponto de equilíbrio da vida do apóstolo Paulo, a sua pedra angular, foi suficiente para mantê-lo feliz em toda e qualquer circunstância. E essa pedra angular, essa base sustenta, esse apoio, esse equilíbrio não era outro, senão o Senhor Jesus. E com isso eu gostaria de encerrar. Que o Senhor Jesus seja todo o seu contentamento. Que nele você possa encontrar toda a satisfação. Que você possa planejar e ambicionar, sempre procurando a maior glória do nome dele. Porque dessa maneira, você vai aprender a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Você vai aprender a criar boas expectativas a respeito das suas próprias ambições. E em terceiro lugar, você vai encontrar um ponto de equilíbrio para fazer com que a sua vida reflita a glória de Deus. E dessa maneira, com tudo que você tem, você seguramente vai contribuir para expandir o reino de Deus e manifestar a sua glória até os confins da terra. Amém? Pois bem, esse foi mais um vídeo aqui no canal da Consície Cristã, com mais um tema específico. Espero ter ajudado você. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar esse joinha para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe e até a próxima.